A dupla é maravilhoso. O Campo e a Cidade. Ora, o Campo e a Cidade para o Lupe Felgueiras e o Pedro Caixadilha. Cinco minutos para o contar. Agora. O Campo e a Cidade. Eu abri sua garganta para um bom dia vos dar. Mas sou eu que vou brilhar, mas sou eu que vou brilhar, porque eu tenho habilidade. Sou o Pedro do Caixadilha e eu fico com a cidade. Dede já uma boa tarde. O Caixadilha faz magia. E um abraço apertado. E viva a praça da alegria. Canto de noite e de dia. Canto de noite ou de dia. Tenho uma ideia de santo. Tenho uma ideia de santo. Mas na praça da alegria eu vou defender o campo. Eu trabalho, trabalho, trabalho tanto. Eu trabalho, trabalho, trabalho tanto. Por isso eu sou cantador. Mas ve-se na tua cara. Que tens cara do labrador. Sou artista na desgarrada. Sou artista na desgarrada. E por viver na cidade. Meu amigo não falta nada. Tens uma conversa fiada. Tenho uma conversa fiada. Em dizê-lo eu sou-se o tudo. Em dizê-los eu sou-se o tudo. Mas olha que é no campo. Que por vezes nasce tudo. Tu és meio ouro-lhudo. Tu és meio ouro-lhudo. E num vai levar a mal. E num vais a levar a mal. O que tens na cidade. É apenas um hospital. E tu há num estavas mal. E tu há num estavas mal. Que eu enfrento quem me apareça. Que eu enfrento quem me apareça. Tu anda à minha cidade. Para te curar dessa cabeça. Aconteça o que aconteça. Aconteça o que aconteça. Aconteça o que aconteça. Que eu enfrento quem me apareça. Que eu enfrento quem me apareça. Um abraço para todo mundo. Entendo. Que eu enfrento quem me apareça. Liga dos campeões, né?